Classificações Os halos luminosos do campo áurico exprimem a variação constante dos fatos da vida, seja das recepções tranquilas ou das aflitas. Por outro lado, os tons mais duradouros informam índoles mais definidas e graduam o respectivo desenvolvimento espiritual. Ponto. Por outro lado, os tons mais duradouros informam índoles mais definidas e graduam o respectivo desenvolvimento espiritual. Vou dar só um exemplo para a gente pular adiante. O sujeito chega no aeroporto, vai embarcar no avião, esqueceu o seu passaporte ou bilhete, não conseguiu pegar o voo. Vai, problema, o voo, o avião do sujeito sofre um acidente, pumba. O que é isso? Explicações existem e sobra. Por isso que eu falei lá no início desse nosso bate-papo, de como eu interpreto, pelo menos no meu modo de ver, como esse tema é, se não um dos mais importantes de toda a nossa obra, de toda a dinâmica espiritual. Dizíamos há pouco da pessoa virtuosa, da pessoa que tem um enriquecimento de obras, de pensamentos. Às vezes o cara nem fez muita coisa, mas pensou, vibrou bem, está sempre alinhado com um sentido de bem-querer e de fortalecimento. Isso, então, tem uma coloração fixa, praticamente imutável, que é o que personifica, que é o que estabelece o seu caráter. Essa pessoa, ao ter esta barreira, este impedimento de ir, foi um milagre, foi alguma coisa que aconteceu de extraordinário? Não. Não havia, por parte desta pessoa, dada a sua tonalidade, a sua aura, relação com o que estava acontecendo dentro daquela aeronave. Ou seja, ele não se relacionava, ele não se sintonizava psiquicamente com os pensamentos dominantes dali. E, por isso, pela lei da atração, não havendo sintonia, não há a consecução, o prosseguimento da ação. Então, ele estanca, ele interrompe. Foi sorte, foi não sei quem que quis, foi apenas cumprimento de leis. Foi simplesmente decorrência dele mesmo, que, ao longo de toda a sua história, construiu com seu esforço, com sua vontade, com sua dedicação, com sua inteligência, sensibilidade, aquela luminosidade que o impede de entrosar-se com situações desastrosas. Não houve milagre. Foi simplesmente o transcorrer das leis evolutivas. Então, vejam que muitos devem ficar assim, mas como é que eu sei como é que é a minha cor? Como é que foi lá atrás? Ninguém sabe. Só quando voltar. Então, o melhor a fazer é fazer o bem. Se tem uma orientação proveitosa, é procurar fazer o bem. Procure sempre andar na linha. Não é difícil. É não desejar mal a ninguém. É trabalhar, cumprir com suas obrigações, recrear, distrair, ser amigo e por aí vai. E tenham certeza absoluta, sem maiores sofrimentos, sem sacrifícios. As forças superiores cansam de doutrinar aqui, quinta-feira, não queremos sacrifício de ninguém. Militante vem espontaneamente exercer um trabalho voluntário em favor da humanidade, dele próprio, mas sem sacrifícios. Então, ninguém precisa sacrificar-se para ter bons pensamentos, para ter boas idealizações, ainda que não consiga realizar. Faltou dinheiro, faltou quem ajude, quem financiar, não tem problema. A projeção mental está lá formada. Alguém vai captar aquela ideia e alguém vai dar prosseguimento. É assim que funciona, porque é uma lei. Os afins se atraem, os contrários se repelem. Vai lá, tem mais um. Boa tarde, meu nome é Gracie, da filial São Paulo. Gostaria de fazer uma pergunta em relação ao recém-nascido que sofre influência dos pais. As doenças respiratórias que a maioria das crianças apresentam geralmente são reflexo de algum distúrbio familiar que a criança absorve. Como, e às vezes fica impregnada, como as doenças de asma, bronquite, como que faz para não acontecer mais isso, reverter o processo? Olha, eu vou lhe dizer uma coisa. Aliás, não sou eu quem digo, é Luís de Matos, o fundador da doutrina. Todas essas anomalias que você mencionou agora, todas são de natureza espiritual. Ou seja, o espírito do recém-nascido traz das suas passagens por outras encarnações, vibrações muito aprisionadas a estes tipos de distúrbios. Eles estão tão vinculados a estas questões que na elaboração, no trabalho de encarnação, no processo de desenvolvimento do corpo físico, na formação da matriz etérica que vai dar a consecução, a elaboração do corpo físico, essas vibrações, esses arquivos, essas impressões que estão fragilizadas, acabam sendo transferidas. Mas ele não vem para lutar, para ser grandioso, para sim, sim, sim. O espírito não vem para passar por doenças, o espírito não vem para ser uma pessoa de viver em extrema penúria, para pagar, nada disso. Ele vem movido de integridade física, estabelecer um bom físico e cumprir com suas tarefas para se desenvolver. No entanto, essas pulsões fluídicas estão lá, elas não se perderam, elas existem, elas têm vida e elas estão ali, precisando de um encerramento de ciclo para que possa acontecer exatamente aquilo que dizemos, as leis de causa e efeito. Se elas foram originadas no passado por um pensamento de fraqueza, de fragilidade, de dúvida, de incerteza, elas ficaram e vão ter que ser diluídas, dissolvidas com a vinda neste planeta. É óbvio que vivemos num planeta em que existem contaminações por todos os lados. O clima, muitas vezes, prejudica. É fato que existe isso, mas se ocorre, tenha certeza que o pensamento de dúvida, será que o vento vai prejudicar? Será que aquele cheiro vai também trazer algum prejuízo? Pronto. Formou o elo. A cadeia está formada e a atração se exerce. Sabemos que existem pessoas que trabalham em situações completamente inóspitas, insalubres e que têm uma saúde perfeita, porque o pensamento está canalizado para a realização daquilo que precisa ser feito. Mas, seres humanos são imperfeitos. As emoções estão pulsando a todo instante. E é claro, é natural que existam os momentos de dúvida, de receio, de fraqueza. É um instante em que a atração se instala. A criança pode, sim, claro, adquirir uma doença circulatória, uma doença respiratória, ou qualquer tipo de distúrbio, como esse que você colocou, da asma, da bronquite, aqui neste planeta, porque é aqui que ele está encarnado. E os pais preocupados podem passar toda a onda fluídica para ela. Mas, revivendo as lições de Luiz de Matos, no livro Cientistas Sem Ciências, você vai descortinar esta lição, de que, especificamente, essas anomalias que você nos coloca aqui são trazidas, na sua esmagadora maioria de vezes, dos mundos e das passagens de outras vidas.